Angolanos que vão jogar a Copa do Mundo em 2022. Como sabem, a Copa do Mundo vem aí e a nossa Angola está fora do campeonato outra vez. Mas tivemos uns espertadores que resolveram brilhar em outras seleções na Europa e vão jogar essa Copa do Mundo no Catar. Aproveita deixar o like, se inscrever e bora para o que interessa. Eduardo Camavinga. Este aqui já perdemos há muito tempo. Embora Camavinga tenha, nesse dia, um campo de refugiados em cabina com condições muito difíceis de se viver. E foi na fé de Deus que a família Camavinga foi para a França. Seleção que o jogador joga hoje em dia. E a saída da família Camavinga de Angola foi uma vitória imensa. Hoje a mesma aposta que a Joia esteja nesta Copa do Mundo e que a França vai fazer presença. Rafael Leão. O jovem não é só em Portugal, mas tem sangue angolano por conta dos pais. E apesar de jogar na seleção de Portugal, ele tem bons contatos com os jogadores angolanos. E como ela é a joia que restou no futebol português, já está com um passe totalmente garantido para jogar a primeira Copa do Mundo da carreira aos 23 anos de idade. E sendo considerado um dos melhores jovens do futebol europeu. David do Carmo é um jovem defesa central que joga no Braga. E se estreia agora pela seleção portuguesa. David é só mais um dos poucos que seguiu os conselhos dos pais para atuar em seleções estrangeiras, mesmo tendo origens africanas. Aos 22 anos já tem tudo para estrear pelas esquinas, sendo o defesa português mais cobiçado por times da Europa Ocidental. Até novembro esperaremos pelo que acontecerá nas convocatórias. Ben Cabango. É outro jovem defesa central de 22 anos de idade. E conta com presença quase garantida para a Copa do Mundo. Para os que não sabem, ele optou em jogar pela seleção do País de Galas. E o País, depois de ter roubado a criança, não vai desperdiçar tanto futebol em nada, né? Castelo Luqueba. Outro caçolão nesse futebol francês é o Castelo Luqueba, que tem 19 anos e é filho de pais angolanos. E apesar de não ser na França, ele joga no Olympique de Lyon. E ainda por cima é titular por lá. E apesar de ainda ter chances com a camisa dos palancas negras, possivelmente vai jogar essa Copa do Mundo se a França se apressar em levar o rapaz. Tony Viljana. Pouca gente conhece, mas bora explicar. Nem sou na Holanda e em filho de pai angolano e mãe holandesa. E vocês já sabem, nunca deve ter dado. Tony joga pela seleção holandesa junto de Memphis, Depay e muitos outros. E como sabem, a Holanda já se apurou para a Copa do Mundo. E Tony ainda está a jogar bem na Europa. E o que adianta é só esperar por outubro de 2022, onde surgem as famosas convocatórias. Esperaremos que Tony apareça por lá. E apesar dessas promessas estarem muito próximas para a Copa do Mundo, só vale ressaltar que só 4 dos 5 citados é que nasceram fora. Apenas o Camavinga que nasceu aqui em Angola. Mas é isso, malta. Não esqueçam de se inscrever no canal. E também comentem aqui embaixo o que é que vocês acham sobre a situação de várias promessas estarem a jogar agora por seleções da Europa. E é isso, malta. E vamos até a próxima. Peace.